Nunca faces de algum pobre o teu olhar. O trecho do livro de Tobias é o tema escolhido pelo Papa Francisco para o Dia Mundial dos Pobres no próximo 19 de novembro. Várias iniciativas são criadas com o objetivo de atender ao pedido do Santo Padre. Uma delas aconteceu hoje na capital mineira. Dia de unir forças em prol dos mais necessitados. A intenção é que pessoas em situação de vulnerabilidade tenham acesso a direitos essenciais e a cuidados que garantam dignidade humana. Salerme está há mais de um ano desempregado. Hoje sai com uma entrevista de emprego agendada e várias situações resolvidas. Já aproveitando a ocasião, eu já acabei fazendo tudo, doação de roupa, bacana demais. Os atendimentos foram realizados nesse espaço cultural que fica no centro da capital mineira. A ação acontece há sete anos em razão do Dia Mundial dos Pobres criado pelo Papa Francisco. A cada ano, a parceria do Vicariado Episcopal para a Ação Social e Política da Arquidiocese de Belo Horizonte. E a Defensoria Pública de Minas Gerais ganha novos parceiros. Que oferecem os vários serviços que aqui estão sendo prestados nesse dia de hoje, de ações que precisam acontecer em outros dias do ano também. Para alimentar a alma, um momento de espiritualidade. Para cuidar do corpo, banho, roupas novas e por que não cortar o cabelo, fazer as unhas e saber como anda a saúde? Acessar direitos é um caminho para amenizar a situação de vulnerabilidade. São pessoas que estão nas ruas. Muitas vezes é difícil para elas ir dentro do prédio da Defensoria Pública buscar o seu direito. Então, para a gente é muito importante vir em loco no local que elas estão acostumadas a estar para oferecer esse atendimento jurídico, psicossocial e psicológico. Com o atendimento da Defensoria, Queiroane deu o primeiro passo para poder ver o filho. O que não acontece há um ano. Eu acho que, como eu sendo mãe dele, eu tenho o direito de ter as visitas dele. Atenção às necessidades materiais e espirituais daqueles que mais precisam. Atitudes que, segundo o Papa Francisco, tornam o reino de Deus presente e visível.